E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com a série de GTA San Andreas Vamos continuar aqui, né? Se você quiser ver a série desde o início, pra saber como eu cheguei até aqui Vou deixar um card aqui em cima E vamos continuar lá, vamos lá Pra deixar o like, agradeço demais também E, é, eu pedi algumas dicas pra vocês aí Em uns vídeos atrás Eu queria ter um colete pra me ajudar, porque Às vezes eu morro fácil E vocês me deram a dica que tem colete aqui pra trás Deixa eu acelerar aqui Atrás da ponte aqui, acho que duas pessoas comentaram Que na ponte atrás da casa do CJ Tem duas pontes aqui Tem... tem uma água aqui, né? Que eu não vou recusar, não Deixa eu ver pra cá Eu queria mesmo o colete Mas essa arma aqui vai ajudar Colete aqui Não Oh Tal da parede aqui não existe Se pá é nessa ponte aqui Tem alguém atirando aqui? Ah, olha aqui, ó Valeu pela dica aí Vai me ajudar demais isso aqui É tipo uma... Agora eu tenho duas vidas, praticamente, né? Valeu pela dica aí Eu tenho que fazer aquela missão do... Vocês me deram a dica também? Missão do paramédico Pra... Pra minha vida crescer Eu vou salvar o jogo aqui rapidão Pra eu já ter esse colete aí comigo Entendeu? Valeu pela dica Será que ele dá respawn ali? Tipo, quando eu... Quando eu ficar sem colete Vamos supor que eu batalhei aqui, né? Numa missão Aí eu pego meu colete Será que ele dá respawn ali? Será tomada, hein? Que vai me ajudar Mas aí se não der Faz parte Já vai ajudar bem Esse aqui Valeu pela dica aí E vamos lá no... Missão do Big Smoke, né? Que a gente tá fazendo Não tem carro nenhum ali, ó Pra pegar Eu fiz outra coisa também No vídeo de ontem O jogo crashou Não sei se foi o vídeo de ontem É que eu não lembro direito O vídeo crashou um monte de vez Na missão lá do trem, tá ligado? O jogo crashou um monte de vez É, eu fiz um... Vou pesquisar o que que era O que que eu entendi É... A maioria das vezes que ele tá crashando Era quando eu entrava no carro Ou quando eu saía do carro Ou quando eu entrava em um estabelecimento Saía Aí eu pesquisei lá Encontrei um vídeo no YouTube aí O cara falando isso mesmo Que crashava quando você entrava no carro Ou saía, coisa assim Aí eu excluí uma pasta lá Uma pasta que eu nem lembro qual que é Uns arquivos, uma pasta E o jogo nunca achou ainda não Mas... Enfim Vamos lá Apenas negócios Caramba, o cara tava de butuca ali Vamos lá então Leva o Big Smoke para o centro Preste atenção Preste atenção na cutscene Perdi a... Enfim, vamos lá Eu presto atenção na cutscene Ali nas palavras Eu procuro prestar atenção O que é Groove, mano? Beleza Então, né CJ isso aí, rapaz CJ não perde tempo não Cidney Nossa, que isso Peraí, pô O problema é que em combate assim Eu sou ruim pra caramba Pô, mas do nada assim Tipo Também tem um susto aqui Essa aqui é a arma que eu peguei Agora no vídeo Aqui, não é? Olha o Smoke levando dano mesmo Nossa, sei que tinha acabado Não, deixa eu pegar os negócios aqui primeiro Tem um colete ali, ó Eu sou muito ruim pra atirar Meu Deus Eu preciso melhorar isso, né? Não deve ser difícil esse jogo, não Não deve ser difícil Não deve ser fácil o final, não Eu não consigo atirar na cabeça não, tá, pessoal? Eu não consigo mirar direitinho, não Acho que aqui tá muito longe, né? Olha o colete fazendo Ajudando a gente, hein? Não é não? Olha eu pela dica aí de vocês Pô, mas o cara aqui tá quase morrendo, pô Se ele morrer, acaba a missão Também tem um susto aqui, mano Do nada Tiroteio e eu tomando tiro E aí Atirar no caminhão? Nossa Nossa Nossa, olha isso Eu não tô nem pensando atenção no diálogo Foi mal, pessoal O cara Explode o carro Explode o carro O que que houve? Eita 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 Nossa Esse jogo me surpreende demais, hein? Esse jogo Anta me surpreendendo demais, hein? Porque Eu não esperava isso tudo, não Furei o pneu Furei o pneu Se é que faz alguma diferença Nossa Nossa Minha perícia com o super metalhador Tá aumentando, hein? O jogo tava assim mesmo, tá? Galera O personagem fica bugado Assim mesmo Pô, mano O cara tá riscando demais, velho Tô até suando aqui Tô até suando aqui Ó Hollywood, ó Foi maneiro esse guinho Atira no quê? No portão? Nossa Tá ligado O efeito dominó E agora? Conseguimos? A morte tá com metade da vida, velho Rapaz, hein? Fui pego de surpresa nisso aqui Tipo, do nada O CJ tava dando em cima da mulher lá E mudou a cena tudo E começou o tiro Tomando tiro E tamo Sei lá Acho que tamo arriscando demais É, agora eu vou Vou lá salvar Como é que eu saio daqui? Mas, assim Foi maneiro a missão A missão foi top de linha Só que a gente tá se arriscando, parece Mas deu tudo certo Vamos salvar lá Aí a gente já faz a próxima Acho que dá pra fazer nesse vídeo aqui Pouco tempo ainda É bom que eu vou treinando Os tiros, né? Acho que eu acertei uns tiros ali Que se fosse no início Eu não acertaria, não Tá ligado? Com o tempo a gente vai melhorando, né? Essa é a verdade Ok O mouse buga Eu tenho que resolver isso aqui Fazendo isso Pronto E vamos pra próxima, né? Rapaz, eu sou aqui Certo, meu irmão? Vamos lá Pra próxima Ué, a missão Não tem mais Big Smoke, não? Acabou a missão dele Pelo menos não tá aparecendo mais no mapa Deve ser ou CV ou OG Vamos lá Calma aí, rapaz Tá nervoso? Olha que fia da mãe Pode ter uma casa aqui? É minha essa casa? A próxima missão é aqui Eu vou fazer o seguinte, galera Tem uma casa aqui E a gente tá com dinheiro Quanto que custa ela, hein? Se for coisa barata Eu compro e salvo aqui Eu não sei se a próxima missão Será tudo aqui Porque foi tudo no Big Smoke Não tá aparecendo mais no mapa Dez mil Pronto Mais uma casinha Tô ficando rico A verdade é essa Vamos entrar aqui Olha Olha esse ray tracing aqui Nossa Brincadeira O que nós temos aqui? Rapaz, que casa maneira Dez mil só um negócio desse aqui Mano Olha esses Olha esses sofás Olha esses raios de luz Olha lá Olha aqui Enfim Vou salvar aqui Não foi nada em Youtube Você não viu nada Ninguém viu nada A verdade é essa Vamos lá Já salvei Comprei uma casa E vamos pra missão Eu tô indo de carro Não sei porquê A casa é logo ali Mas enfim Vamos lá Você precisa estar Em um carro Low Rider Tá Carro Low Rider É aquele carro Fininho Que Que tem aquelas Que ele fica pulando Tá ligado? Eu perdi meu colete Brinca não Tá de brincadeira Aqui É um Low Rider Isso aqui? Ah não Acho que não é não Vou ver Não sei porquê Ah? Ah? CJ You made it Almost to finish Hey Carl Hey Baby Nice ride, man That's no carruccia You sure you want to Bejá Shalina Iskina Yeah, I'm sure How much they talk about It's art cash You're pink slip in the pie Com a safuose Then you pull up and race The first pass the post wins Con chota si chota Ok, for sure I'm down Hey, watch out CJ These boys Don't like to lose Ninguém gosta Follow me to the race, dude Siga o Cesar até o local da largada Por isso que é CV, né? Cesar Vialpando, sei lá Vou seguir ele aqui Deve ser uma corrida Então, mano Vai ser maneiro, hein? Vamos lá Olha só, mano Não brinca Nossa, olha isso Isso aqui é a missão principal? Galera, eu não sei Principal, tô fazendo coisa secundária aqui Ah, olha isso O que é aquilo ali? São seis voltas? Não, tô em sexto, na verdade, né? Ô, filhão Não dá para não, hein? Que maneiro, velho Olha isso Tá top de linha Essa é a verdade Esse carro aqui Eu achei perto da casa Eu não vi ele lá, não Não sei se ele estava lá já Ó, também primeiro Lá é o final? Será? Para ser um lugar sem saída? Ó Pô, mas isso aqui é principal, mano Ou será que é só uma missãozinha ali? Isso aí não, hein, galera? Isso aí não, hein? Peraí, peraí Tira isso daí Como é que tira aqui, né? Ó, missão principal Tem nossas casas E tem o OG aqui, ó Esse pai é aquele OG ali, né? Eu não faço ideia Mas eu vou salvar o jogo agora Vamos salvar lá e no próximo vídeo Só tenho essa missão para fazer do OG, né? Isso aqui não é missão Isso aqui é É símbolo de tatuagem, eu acho Nossa casa E eu vou fazer essa aqui no próximo vídeo Vamos ver se abre novas missões Beleza? Então vamos lá salvar, vamos lá Continua O cara tá sambando Que loucura, né? Que local diferente isso aqui, mano Acho que eu quase nunca vim aqui Que isso? Tem uma casa aqui de praia, ó Só que eu não vou comprar, não Onde é que tá a minha outra casa? Que eu comprei Eu comprei uma casa Cadê? Aqui, né? Essa aqui, ó Vamos pra ela que tá mais perto, né? Aí a gente salva lá Foi maneiro, mano Uma corrida, mano Esse jogo é por isso que foi Tipo, foi uma febre na época E até hoje é, né? A gente jogou completo, praticamente Foi mal, amigão Foi sem querer Eu não quis fazer isso Não foi minha intenção Acho que pra cá Dá pra ir lá, né? Cuidado aí, mano É o carro Os caras jogam na frente do carro Não é aqui Olha eu entrando em lugar errado Enfim, acontece, galera Acontece Bom, ganhei mil contos, né? A verdade é que eu saí de lá da corrida com mil contos O que é aquilo ali? Não sei quem é esse cara, não Comenta aí pra eu saber Porque Eu nem vou entrar ali Porque o vídeo já tá com 20 minutos Já é o tempo, já da Porque eu não posso fazer o vídeo muito longo por enquanto, galera Porque Demora pra renderizar Mas eu vou pegar a placa de vídeo Deve chegar no início de dezembro aí Vai ficar top Que eu vou poder Gravar vídeos maiores, né? Com qualidade maior também Enfim Vamos salvar ali Salva aqui Sim, ok Ah, pera aí Apenas negócios Era o nome da missão Deixa eu fazer outra coisa aqui Apostas altas Ah, então realmente salvou a missão que eu fiz Então acho que essa missão aqui que eu fiz agora Ela meio que Acho que ela é da história, né? Porque se eu vier aqui, olha só Mapa Só tem essa missão agora pra fazer Do OG aqui Que eu não sei o que tem que fazer É só isso aí Não tem nenhuma marcação aqui pra missão Então é isso aí Próximo vídeo Vamos no OG Eu tô até que feliz porque Eu entrei e saí de vários carros E o jogo num crashou Então talvez o que eu fiz no vídeo lá que eu vi Se pá, funciona mesmo E aí vai ser top de linha daqui pra frente Bom, valeu por acompanhar a série Se puder deixar o like Compartilhar aí Com alguém que goste de De ter a Sandras Top de linha E amanhã a gente continua as missões aqui Até o próximo vídeo